Música Você quebrou meu dente Vivo epique Eu não aguento Batanta ingratidão Por isso eu dei Por vazar daqui Pra navegar No mar da imensidão Música 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 Anjil e unha, a nave segue a navegar Naufragil bate a porta do porão Afundar, afundar, afundar no sonho Afundar, afundar, afundar no sonho Gosto de guarda-chuva, a chapada amanhece Sem lembrar que tudo isso foi má Da pedra do osso da baleia Se meu olho todo lacrimeja Acorda, acorda, acorda de novo Acorda, acorda, acorda de novo Acorda, acorda, acorda de novo Sabai a pecinha pra enricar o gordo Gosto de guarda-chuva Gosto de guarda-chuva Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Na áudiva fugida e nas colunatas. Verde ilustrais e radiações intensas. Cintilações de lâmpadas suspensas. E as amnitistas, os corotas e as pratas. Fomos vários templários medievais. Entrei um dia nessas catedras. E nesses tempos claros e risolos. E erguendo os cláteos e grandivas astas. Os desesperos e cronoclastas. Tephei a imagem dos meus poucos sonhos. Tephei a imagem dos meus poucos. 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 A polícia matou porque correu, porque correu. O matagal que foi queimado sem ouro, Garimbado e o carro importado. Antes eles do que eu. 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 Se não tem como, que coma o brioche Ligue até ver o celular Puxe o pez oitão, se enrole na bandeira Ache algo, te encame E deixe isso te matar E deixe isso te matar E deixe isso te matar E deixe isso Na lata do lixo, olha o bem que é o bicho E no jogo dos bichos também, só fala alto, tem o tempo No jogo dos bichos também, só fala alto, tem o tempo E deixe isso te matar E deixe isso te matar E deixe isso te matar Mas é de santo em santo E se consegue um milagre O vinho que era antigo E tornou-se muito só Assim como Jesus Cristo Cada um tem sua cruz Com medo da oferenda Entregue os irmãos Outro robôs Que voam em cima da carniça Fazendo santo em cima da E deixe isso te matar Assim como Jesus Cristo E deixe isso te matar 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 A minha mente A tira E um coração secadado Ele moviu a vida Sempre lhe lhe nunca dita Sempre lhe lhe nunca passa Uma mulher é uma tempestade Uma mulher é uma bala perdida Uma mulher é um grito de gol Uma mulher é um fenômeno astral Se não vou ficar em serenidade A lua é cheia e os olhos não é saca Abruço o óbvio que aqui está logo em noite E o cantamento e a imagem na peste Meu coração seca da água Ele é molde sua pinta E dele te rouca tinta 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 E com mulher E com mulher